A história conta que o espanhol Vicente Anês Pinzon visitou a ponta do Mucuripe antes do português Pedro Álvares Cabral pisar em solo brasileiro. Por sua beleza, o local inspira poemas e canções, mas a posição geográfica exige cuidadosas orientações náuticas. Daí foi determinado por Dom Pedro II a instalação do primeiro farol no litoral cearense. Uma das mais antigas edificações de Fortaleza é o farol velho, construído por escravos entre 1840 e 1846 em estilo barroco, usando alvenaria, ferro e madeira. É tombado pelo patrimônio histórico. Foi desativado em 1957, após a instalação do farol novo, e restaurado em 1981 para sediar o Museu do Jangadeiro. Com acervo referente à Fortaleza do período colonial, estavam expostos fotos, documentos, desenhos, ilustrações e romances. Pelo Ceará, apoio cultural. Fundação Canudos.